Música Oi, oi pretinhas! Tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns produtinhos na verdade os últimos produtinhos de cabelo que eu comprei e também vou mostrar pra vocês dois produtos que serão lançamentos da Embeleze na verdade serão 30 produtos pra cabelos cacheados e crespos mas eu recebi dois deles que foi no workshop que teve aqui em BH que foi promovido pelo Clube de Blogueiras Negras o workshop de mídia e produção que foi muito legal e então eu vim compartilhar aqui com vocês, eu espero que vocês gostem então bora lá, vamos começar! então vou começar aqui pelos produtinhos da Salon Line eu comprei o shampoo e a máscara de hidratação eu acho que vocês puderam ver aí nos vídeos de hidratação nesses últimos vídeos que foi esses daqui de SOS Bomba de Vitaminas que foi o shampoo e a máscara de tratamento e assim gente, já tá quase sim no final não tá na metade e... ó não dá pra ver, né? tá na metade e assim a máscara gente, eu gostei tem um cheiro... não é maravilhoso e tal mas é agradável tem uma consistência boa e tem deixado meu cabelo macio eu vi que ele tá menos quebradíssimo também mas assim, não foi o meu favorito assim eu prefiro o outro que eu tenho da Salon Line o SOS Cachos que eu acho que ele deixa meu cabelo um pouquinho mais sedoso mais macio mas eu tenho gostado dele ele é bom mas não foi o meu favorito assim e o shampoo que vai ter resenha dele lá no blog vou deixar aqui embaixo no blog pra vocês puderem acessar e... enfim aqui fala, né? que o crescimento comprovado em 15 dias eu vou fazer a resenha lá no blog falando mais sobre esse shampoo mas eu tenho usado ele já tem um mês e assim não sei se é coincidência ou não mas eu tô vendo que meu cabelo tem crescido então assim eu tô gostando muito desse shampoo não deixa meu cabelo ressecado então foram essas duas comprinhas eu comprei na lojas rede aqui em BH o shampoo ele custou, se eu não me engano R$12,99 e a máscara custou R$13,99 agora esse daqui que é o meu gente toda vez que eu vou comprar um produto de cabelo eu tenho que comprar esse relaxante natural de Capsilin que é o meu queridinho da vida e tem uma pessoa que assiste os vídeos que acompanha os vídeos e é uma amiga que se tornou uma amiga a Thais e ela falou que tem de um litro gente me fala onde que tem de um litro pelo amor de Deus porque aqui não tem eu não vi ainda esse de um litro esse daqui são de 300ml e assim é o meu favorito da vida vocês já sabem e ele custa R$11,99 eu comprei também nas lojas redes aqui em BH e a última comprinha assim que eu fiz recente foi essa gelatina ó essa gelatina aqui da linha todo de cacho também da Salon Line que fala né vai ter volume sim bom ele é um finalizador mesmo é uma tem uma textura de gelatina mesmo ó e assim gente eu tô usando recentemente eu não tô usando muito porque eu prefiro finalizar com o da Capsulin mas eu usei alguns dias e assim eu não notei muito que meu cabelo deu aquele volume não vou dar mais uma chance eu vou usar mais porque gente eu não consigo largar daquele desse aqui é muito difícil mas eu vou usar mais vezes eu não sei se eu tô usando da forma errada enfim eu vou testar mais uma vez eu vou usar e ver se vai dar o volume mas quando eu usei não deu aquele volume não então mas vai ter resenha dele também no blog ah e ele custou acho que foi eu não lembro gente eu vou deixar aqui depois mas eu acho que foi também 12 reais ou 13 alguma coisa assim bom e agora eu vou mostrar pra vocês os dois produtinhos que eu recebi lá no workshop de mídia produção e que é lançamento vai ser lançamento em breve aí da embeleze pra cabelos cacheados e crespos e eu recebi gente o creme de pentear e o ativador de cachos gente eu super amei ter recebido esse creme de pentear porque o meu aqui em casa acabou e olha só são 700 gramas de creme de pentear olha só e gente eu tô testando tem aqui dois dias só então eu ainda não tenho uma opinião formada ainda mas meu cabelo por enquanto se comportou então assim de início eu passei no meu cabelo já ficou assim macio mas eu vou testar mais pra falar pra vocês realmente né ele tem aqui azeite de oliva óleo de abacate e óleo de coco então né gente já vemos que são os óleos tops né e aí fala restaura que é o gamo sem enxágue sem sal e sem frizz com proteção solar então esse aqui vai ser lançamento da embeleze ó tô mostrando pra vocês aí é da novex né gente também a novex faz parte da embeleze então é o creme de pentear e o ativador de cachos também que eu recebi lá que é esse aqui ó ele tem 300ml e aqui fala bora cachar você é poderosa por muito mais tempo também tem proteção solar aqui fala uma dupla do barulho que tem panthenol e queratina e é pros cabelos 3A B e C e 4A B e C tá bom então esse é o ativador de cacho que eu comecei a usar ele hoje na verdade então eu ainda não tenho opinião vou testando durante a semana e no final de semana vai ter resenha de algum dos dois aqui já lá no blog então fiquem ligadinhas vou deixar o link aqui embaixo do blog pra vocês puderem ver a minha resenha bom gente então foram esses os produtinhos que eu comprei os produtinhos que eu recebi lá do workshop e eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou do vídeo não esqueça de dar aquele joinha aí pra ajudar também e se você tá chegando agora no canal e tá gostando do conteúdo não esqueçam de se inscreverem aqui embaixo tá e se vocês puderem compartilhem também com as suas amigas e é isso então gente eu vou ficando por aqui um beijo da pretinha e até o próximo vídeo tchau tchau tchau